A Crónica dos Bons Malandros Cortar a respiração, uma explosão alucinante e takes que nunca mais acabam. Corta pá! E então, o que é que é a Crónica dos Bons Malandros? A Crónica dos Bons Malandros supostamente é um filme sobre um assalto. Para mim foi uma coisa muito confusa. Não foi só para ti, sim. Nós já vimos o filme três vezes. Ou seja, a Crónica dos Bons Malandros é sobre um assalto. Há Gulbenkian que nós nunca vemos. Certo. Ele acontece. Ele acontece. Mas por falta de fundos ele não acontece. No filme, exato. É baseado no livro do Mário Zambojal, editado em 1980. Ele inspirou-se nos malandros que haviam para ali no bairro Alto, que levou muitos anos no bairro Alto, e que faziam assim pequenos assaltos. Então ele quis criar uma história a falar destas pessoas, em que eram uns bons malandros. Porquê? Porque não usavam armas e faziam só assaltos quando não havia ninguém. Quando não estava ninguém, para haver vítimas, nem para ninguém se aleijar. Para não haver vítimas de violência. Eles falam do assalto no início e tu depois tens a história de cada um deles. Certo. Só que parece que a história de cada um deles foi feita por pessoas diferentes. Isto é, o filme parece-me quase um trabalho de faculdade, em que tu fizeste vários grupos. Olha, vocês ficam com esta parte do livro, vocês com esta, esta com esta. E depois, no fim, juntamos tudo e temos o filme. E filmámos a cena do assalto. Não. 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 Não filmas. Tens personagens, umas mais interessantes que outras, mas tu chegas a uma altura no filme, tanto no filme como no livro, que eu tentei ler o livro e não é muito fácil, porque tu chegas a uma altura em que tu já nem estás a perceber, já nem te lembras que existia um assalto. Eu olho para este filme, tanto para este filme como para o livro, assim de uma forma um bocado tornurenta. Sim, é isso. É também onde eu queria chegar, que não é um bom filme, mas tu acabas por sentir algum carinho por ele, porque sabes que foi feito à português, ao desenrascante, autêntico, não é? Sem meios, com uma equipa técnica muito pequena. Com muito pouco dinheiro. Muito pouco dinheiro. Aliás, o Instituto Português de Cinema tinha prometido a Fernando Lopes, ao realizador, que iria subsidiar o filme. Depois, a meio, não subsidiaram. Não houve a parte do assalto. Precisamente, foi por isso que não chegaram a filmar a parte do assalto à Gulbenkian. Tudo bem que tem aquelas falhas todas, mas tu notas a intenção que está por trás. É castiço. É castiço. É um filme castiço. E nós já vimos três vezes. Não sei bem porquê. Não sei. A certa altura, aquilo dá-nos vontade de dormir. É quando na parte do assalto, é quando aquele mar está ali. Começas a encostar aquele bocinho. Mas espera, agora há uma perseguição. Exato. Exato. Aquilo torna-se cómico, não pela comicidade dos textos, mas precisamente pela falta de mais e tu vês o que é que eles tentaram criar. Só para teres uma noção, o ponto de partida que o Fernando Lopes tinha para fazer este filme, para trazer este livro ao grande ecrã, era um musical de Hollywood nos anos 50, com o Frank Sinatra e o Marlon Brando. Perante tudo, estrelas de baixa categoria. Certo. E realmente tens ali partes musicais, não é? Tens uma parte em que eles estão a dançar no bar do japonês. Do japonês. Do japonês. Que eram os japonês, nasceram e criaram uma dragoga. Quais assim. Aquilo hoje em dia era apropriação cultural. Mandavam logo a fila abaixo. Mal, mal, mal. E depois tens a outra cena musical, que é o casamento de Adelaide Magrinha com o Carlos, que é o Frigílio Castelo, que é a única parte que ele entra no filme. E eles estão a dançar em cima de um bolo gigante. De um bolo? Cinco. Só vendo, só mesmo vendo. Estar a explicar, não se equipar à experiência de visionamento do filme. Tens as histórias de cada um, tens o Pedro, o justiceiro, cuja história começa a ser contada com marionetes. Pronto, é baixo orçamento. Ok. O outro, que é o doutor Flávio Doutor, ele enrola-se com uma miúda e a cena de sexo são as imagens eróticas japonesas. Eu, ao princípio, nem sequer tinha percebido que era sobre isso, porque nesse flashback... É outra pessoa. Parece que é outro ator. É outro adulto. Parece outro adulto. Nem tem barba, não tem nada. Convém também referir que esse personagem é desempenhado pelo Pedro Bandeira Freire, que foi o fundador do Quarteto, do Cinema Quarteto, que foi o primeiro multiplex em Portugal. A história do Renato é num circo, que ele cresceu num circo. Certo. Portanto, estás a ver, são várias histórias que não têm nada a ver umas com as outras e daí tu perderes-te na ação do filme. Sim. Portanto, aquilo começa com os primeiros minutos do filme de Vamos Atrás do Silvino Bitoque, excelente alcunha. Sim, mas que estás a ver, essa parte de lá fugir, como se fosse um relato. E é aí que eles começam então a falar de... Foram contactados com o italiano, que querem fazer um assalto desta vez grande para todos ficarem ricos e depois já não se terem a preocupar com mais os trabalhos. Tens aí o Nicola O'Brien era fazer um papel cómico ou a tentar fazer um papel cómico. Eu acho que o personagem, o Comic Relief acabou por ser por outra personagem que eu gostei muito mais. Quem? A Lina Despechada. A Lina Despechada, que era uma meretriz. Meretriz. Previsão? Putas. Meretrizes. É o que a senhora quer dizer. Meretrizes. Sim. Que era mais engraçada, e eu essa sim não me importava de ver uma backstory dessa. Sim, ela entra no flashback da Adelaide Magrinha. Da Adelaide Magrinha. Ok. E depois desaparece do filme. Sabes quem é que também aparece nesse flashback da Adelaide Magrinha? Sem bigode. Sem bigode. Eu não estava a arranquecer. Não estava a arranquecer por já porque não imaginava o Goja a ir às meninas. E sem pagar. Foi às meninas e não pagou. E sem pagar. E sem pagar. Mas eu também não estava a arranquecer porque lá está a minha memória do Goja mais antiga. Era ele nos anos 90 com uma... Com um bigodão. Teresa Guilherme. Um grande bigodão. Mas lá está. O filme, tu ficas tão preso a estas historiezinhas que perdes ali o fio à minhada. Sim. A parte interessante do assalto é uma coisa assim muito psicadélica. depois ouves os alarmes e vês os pezinhos deles prenderados por lá. Sim. E depois tens a fuga. Certo. A fuga que é uma prova de perícia no meio do recio com o carro da polícia. O carro a andar de lado, o carro quase a andar de pernas para o ar. Exato. Parece que o filme para de ser filme e começa a mostrar só cenas de perícia e automóvel. E tu estás a ver o carrinho a andar em duas rodas. E tu estás a ver e estás a pensar mas o que é isto? É castigo. Chega sempre uma altura em que é pá eu deixa ir. Tipo ok. Deixa ir. Depois tens supostamente uma explosão. É nessa altura que há uma explosão que tu nem vezes a explosão só vês o carro depois a arder. Admiro a vontade deles de terem feito aquilo. É isso. Mas não dá. A sonoplastia é péssima. Sim. Tu tens os primeiros 10 minutos do filme tu tens que te habituar ao som. Bom. Agora já sabem porque é que o italiano veio cá de propósito. Quantas são? Todo o áudio do filme é gravado posteriormente com os autores em estúdio a dizer as falas por cima do filme. Mas acho que isso também contribui para o charme do filme. Sim. E depois tens na banda sonora tens aquela que está sempre com o sendando o tan 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 tan. Falar em banda sonora tens temas do Rui Veloso logo ao início e tens também de Paulo de Carvalho que é o Arnaldo figurante que é um dos atores. Sim. As músicas estão giras. Tu tens ali material bom e vê-se que as pessoas se esforçaram para fazer o melhor filme possível. Que conseguiram. Só que o melhor filme possível naquela altura cá em Portugal não havia meios para fazer. Era demasiado ambicioso para os meios que tinhas e para o dinheiro. Sim. Chegou a resultar com por exemplo Quilas o Mau da Fita que é um filme que tinha saído quatro anos antes se não me engano e também foi por causa do sucesso desse Quilas o Mau da Fita que Fernando Lopes decidiu fazer também um filme comédia apesar de a intenção original dele seria tornar aquilo musical. O Crónica dos Bons Malandos nós encontramos no RTP Play vimos para aí em agosto tentámos agora rever para fazer o filme Mas já não estava lá. Exato, já não estava mas ainda assim é uma plataforma que eu acho que tem bastante potencial nós conseguimos encontrar lá bastante conteúdo português que não seria acessível de outra forma Correto e a boa qualidade tivemos à bocada ver o 98 Octanas também do Fernando Lopes e se calhar é uma plataforma que vamos explorar mais aqui nos próximos episódios Eu acho que em conclusão o filme dos Bons Malandos vale realmente a pena ver é um filme giro não é um filme bom Não é um filme bom É um filme confuso demasiado ambicioso para a época Certo e para os meios E para os meios tem histórias gírias eu gostava de ter das histórias que todas vi eu gostaria de ter visto mais a história da Lina Despachada porque acho engraçado uma prostituta com esse nome Certo porque estava sempre bem bonita Passei que haja um spin-off um dia Coitada a Cita Duarte infelizmente já não o pode fazer mas era uma atriz bastante interessante e a personagem também era ela sim era o comic relief não era o Nicolau Briner com aquelas caras que ele leva a fazer enquanto estava a ouvir os slides anos 80 anos 80 mas é um filme tão anos 80 completamente é impossível e também é giro ver-os o bairro alto é giro eu acho que faltava aparecer a fora da ladra uma coisa que falta no filme porque é tão é tão Lisboa anos 80 mas é giro a forma como eles falam aprecia pôr ali quase uma contagem de quantas vezes é que eles diziam pá acho que é tudo também não vamos estar a revelar muito da história porque agora vem a série e não vale a pena contar como é que aquilo fica no fim que nem nós sabemos como é que aquilo fica no fim sim, não é não explica o que é que acontece a toda a gente sim, portanto não há spoiler nenhum agora para a série certo então então vá até para a semana até para a semana